E quem tem flow, vai matar! E quem não tem, vai morrer! E quem tem flow, vai matar! E quem não tem, vai morrer! E quem tem, vai morrer! E quem tem, vai morrer! Não pega nada, o PLX agora que aqui vai show! Agora eu vou batendo, mas o RD do IABook Porque se não tem flow, não tem flow mesmo! Porque na verdade, meu mano, cê na minha mãe é se faze! Mas o RD do IABook e o MC incide, só que cê é a potline! Que se foda, mano, foi por isso, cê se foda, meu mano! Tu que na base não se escraça, cê não é o rapbox! Hoje eu te mato e boto na caixa, eu sou na caixa, meu mano! Tu que na verdade, porque na rima eu que faço provisão! E só na caixa eu boto, mato dois MCs eu boto no caixão! Tipo o major, quem deixou a pipoquinha famosa, meu mano, eu te explico nessa craze! Quem deixou a pipoquinha famosa e quem deixou o PLX passar dessa fase? Eu não sei, não tô entendendo, pois sinceramente eu já vou logo relevando! Porque nessa base eu já chego te matando, e uma parada cê já vai interpretando! Camisa da Itália, nós já te amassa! Porque eu tô rimando perante aqui essa praça! Camisa da Itália, nós já te amassa! Só que esse cara não traz uma rima massa! Calma, mano, calma! Cê já rimam todos os seus versos! Cê sabe que eu faço minha rima, fusão em cima do beat, eu tô esperto! Falou da peita da Itália, sabe que em cima do beat eu tô on! É que você não rima nenhuma palha, eu fazendo história que nem o bufão! Cê tá entendendo, né mano? Sabe que eu faço minha rima, seu rap é do hipoque! É! Cê falou que eu tô mais de ORD, é porque eu vi do rock! Cê tá entendendo? Agora eu bato nesses dois carinha, e essa que faz rima! Só que mano, cê só tá fazendo gracinha! Sabe por que que eu miram nessa base mesmo? É vacilão! Forra, só nice! Ri, mas não desacredita não! É por isso que você explode, meu mano! Sabe, na base você toma golpe, fala que é rock! Sabe, eu te mato nessa base, então é sessão de mosh! Você é rock! Você é rock, mas perde esperança! Porque nessa batalha, meu mano, sou eu que tô trazendo a matanza! Pra mim já vai ficar mais fácil, cê sabe, rimando eu sou bem mais cruel! Você pode vir no estilo Buffon, eu sou brasileiro, pode chamar de Tafarel! J Tafarel! Só que mano, cê não pega o troféu, porque o Biel é Refel! Sabe que eu faço minha rima subindo igual a Torre de Babel! Cê tá entendendo? Nem cê tá falando de Tafarel! Só que, mano, eu sou que nem MC, usa a dança do Creu! Dizendo, tchau, tchau! Deixa esse beat vir aqui uma parada, vou explicar Eu falei de tafarel, é que na base eu não amarelo E mano eu sou tafarel, o adversário tá enfarelo Tá enfarelo, só que meu mano, cê sabe que eu já passei no camaro amarelo Então mano, na sua frente eu acelero Cê falou de palha, tá ligado, a rima não dá falha Só que eu que te redujo ao pó, porque eu tô botando fogo em batalha Então é brincadeira, vamos lá família, lembrando que ficou bom triunfo O primeiro selecionado vai para o terceiro, demorou? É isso, quem acha que ficou o PNX, foi o terceiro, vou pauta e barulho Diferentemente quem acha que o Gabriel Miranda, vou pauta e barulho Vielzinho Só a mão pra Gabriel Miranda Vielzinho Só a mão pra Gabriel Miranda Só a mão pra Vielzinho Gabriel Miranda, terceiro round Gabriel Miranda, terceiro round Vem Mano, então o Tava Fel, você não pega Por isso, na verdade, esse moleque não é Tava Fel Nadando igualzinho o Tava Fel Meu lance é muito trocadilho, você não troca o disco Porque na verdade aqui, mano, você não pega Você falou de comida aceda, sua rima é feia Já rimou os quatro versos, calma que você toma feia Mano, você tá ligado, você é comete igual a pera É, é, rima, mano, sabe que é feia Calma que eu já volto, tá ligado, eu não revolto Bagulho é sério, mostrando como que hoje é o seu velório Mano, você falou de comida aceda Eu sei que é o que serve pros meus manos da cadeia Tá hora, tá hora, ei, mano Rima feia, essa aqui é improvisada, rima feia Feia é só sua travada Porque na verdade, minha irmã é eleza Falou de sistema, sua mente que tá presa Não, não tá presa, mano, sabe que eu faço de improvisação Se ela tá presa, eu faço a revolução Mano, você tá falando que eu tô te travando Foda-se, mano, eu sou humano Faz a revolução, só que cê como essa chacina Cê não sobrevive igual o Carandiru Por isso, na verdade, processo que é te travando Cê não é detento, só que na rima eu faço um diário Não, não faz um diário, vai se fuder Diário é que eu escrevo 509E Cê tá entendendo que agora eu vou bater Gostrando que na base, mano, você vai morrer Na verdade, se eu entonto sua coluna 509E, preso, exilado nunca Cê não pega mesmo, aqui eu sou sombrio Eu sou o PLX, eu é o raio X do Brasil Mano, você é PLX, na moral, essa é a verdade Eu canto é PJL, pros mano, é liberdade PLX sabe que eu sei feliz Na favela é tudo que eu sempre quis É o que sempre quis, só que eu tô no argumento PJL tem que ser livre, seja um exemplo Porque na verdade, você é mané, cê quer PJL Mas nem livre, você é... Eu não sou livre, mano, como assim eu sou cuzão Eu tô fazendo hip-hop com os irmãos Eu tô soltão Tá entendendo? Essa que é a verdade Agora eu vou mostrando que é rap de verdade Barulho pra bater, né? Isso é... Isso é brincadeira Não, é brincadeira Nunca foi Então vamos lá Quem começou foi a esquerda, PLX Quem acha que o PLX levou esse lado com falta de barulho? Diferentemente de quem terminou foi o Belzinho Porque acho que o Belzinho levou esse lado com falta de barulho Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pra bater é o Belzinho Durados em 3, 2, 1 Belzinho, terceiro round Salva de palmas pro PLX, famílias, na moral Não vai comentar não? Tu vai comentar não, né? Não, vai dar até essa parte Aê! Ei, vou pedir aqui a não unidade do CCCA. Está lá no outro lado. Está na sala da P7. Você quer fazer? Nossa, é tudo que está na sala da P7. Aí, família. Geralt está bom, pode. Na moral, não é verdade. Ei. 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 Não, 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 não. Geralt, 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 Geralt. Não adianta falar o que a gente diz, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra mim, vou, vou, vou. Porra, no caralho, nesse caralho, é esse caralho, esse caralho. Vou, 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 vou. A diferença de uma rima está livre, de uma rima te está trancada. É que você só pensa merda, sua mente deve estar privada. E eu estou me sentindo como se eu fizesse no estilo livre. É que minha rima me dá lasas, como se eu voasse feito um colíbre. E nessa batalha sabe que eu tô pronto para te dar um esporro Rimo pro mano, faz mina, eu rimo até mesmo para um cachorro É que cê não tá entendendo, rima no mano eu faço com capricho É que ela ama os animais, tá ligado eu sou o bicho Sério, mano cê é o bicho, agora eu tô entendendo que cê é sequela Gabriabirão é o rimo, até amanhã sua rima é mais feia que a sua panela Cê tá entendendo que eu faço é assim, mano calma que eu vou até o fim Mano cê tá olhando bem feio, olha pra cara do assassino Cê tá entendendo né fim, agora eu rimo é bem assim Cê tá atacando merda mano, só que pra mim você é o ratinho Cê falou de descendo na privada, na moral mano você só dá blefe O rato não desce na privada, ele te controla, eu tô que nem Bastercher E eu tô igual o rato do Willy, cê não tá entendendo moleque É que eu já peguei o tempero e nessa batalha eu tempero minhas treques Cê falou de panela, sinceramente eu sou MC Como que eu trouxe panela, eu moro a 150km daqui 150km, eu sei que cê vem de longe, só que eu rimo calmo que nem monge Mano hoje a batalha é pro tubi e que nem monte Que cê vem de longe, mas tá ligado que eu faço minha rima Eu também fiz ilogia e tô na disciplina, ganha aqui a melhor rima Então vamos fazer rima mano, sinceramente cê só falou balela Porque na hora de me atacar, cê inventou uma desculpa e falou de panela Então não tô te entendendo, sinceramente eu tô no caminho Essa panela só tá dentro da sua mente, acho que você é o menino maluquinho Só que eu falo meu mano, sabe que eu vou rimando Enquanto o meialzinho na sua mente vai entrando Fimanino maluquinho, sabe que eu agora mano, eu vivo, vou além Não é maluquinho, quem me entende sabe, porque só os loucos sabem Só os loucos sabem, como se fosse até o Charlie Brown Só que na base cê sabe meu mano, que eu tô pronto pra fazer seu funeral Essa batalha cê sabe é tipo um jogo, como se fosse até futebol Mas de mim você não ganha, porque na P7 eu achei o meu lugar ao sol Cê falou assim, eu sou menino maluquinho É sério na base, mano, eu vou te bater no W de cantinho Eu não sei se eu tô imaginando, eu não sei se mano eu tô enlouquecendo Mas só que cê falou aí, os mano da sua base tá gritando Barulho pra batalha! E não é brincadeira Vamo lá família, quem começou foi o Gabriel Miran Que acha que o Gabriel Miran levou esse áudio com falta de barulho? Diferentemente de quem terminou foi o Pielzinho Que acha que o Pielzinho levou esse áudio com falta de barulho? Gabriel Miran tem a plateia, jurados e três, dois, um Gabriel Miran, próxima fase Finalzada né família? Na moral